A Copa Paraná de Karatê estilo Vadoriu não acontecia em Pato Branco como sede da competição há 14 anos. O ginásio da UTF-PR ficou lotado com a presença dos atletas, comissão técnica e público que acompanhou as competições. O evento foi organizado pela equipe do professor Emerson Silva. Recorde absoluto em número de atletas inscritos, são 475 participantes. É um dia que ficará marcado para todos nós, um dia que nós temos a arquibancada cheia de pais, de familiares. É um evento esportivo muito peculiar, muito característico, onde envolve todas as famílias. O Campeonato Paranaense de Karatê é realizado em diversas etapas e esta aqui de Pato Branco é a terceira etapa do Campeonato Estadual do Karatê no estilo Vadoriu. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco, apoiou a realização da Copa Karatê. A UTF-PR tem esse trabalho de extensão das atividades e dentro desse trabalho de trabalhar com a comunidade, um deles é apoiar os tipos de esporte. E o Karatê, por ser um esporte que eu pratico desde criança, é também uma das minhas famílias. Então, para nós da UTF-PR, é uma honra ter Karatecas dentro da nossa instituição. O estilo Vadoriu diferencia-se dos demais pela ênfase no emprego de técnicas que misturam o judô, o aikido e o jiu-jitsu. Francisco Alves Pereira elogiou a organização e o nível técnico da etapa de Pato Branco, que teve a participação de atletas de 18 municípios do estado. Um evento lindo, muitas crianças principalmente, familiares prestigiando, então é um dia de festa do Karatê. Eu acho que esses eventos mostram, sim, a força do Karatê, como você falou, a organização dos professores, o prestígio dos familiares. Então, é uma somatória de fatores que fazem com que esse evento já seja um sucesso. O nível técnico do Karatê no Sudoeste está entre os melhores do Paraná. A atleta Rafaela Betti é de Francisco Beltrão, que participou com a maior delegação da Copa nesta edição, 130 atletas. Ela foi vice-campeã do Campeonato Sul-Americano deste ano e está entre as melhores atletas do ranking do país. Muito importante as crianças participarem do esporte e a gente sabe que a gente está ajudando eles em muitas questões da vida deles. Esses campeonatos aí, trazendo a família, todos os atletas, também motivam muito a ampliar o número de praticantes. Sim, é muito importante esse apoio da família. Eu falo até por mim, que se eu não tivesse o apoio dos meus pais até hoje, talvez eu nem estaria mais praticando arte. Então, é muito importante esse apoio da família, deixar, trazer, vir apreciar. É importante para o atleta também. Obrigado.